Imagina se a Samsung resolvesse lançar uma versão atualizada e melhorada do Galaxy Z Fold 6, o celular dobrável. Esse que eu tenho aqui comigo é um Z Flip, o que fecha e fica pequenininho, e o Z Fold é aquele que abre e vira basicamente um tablet. Existiam rumores até alguns meses atrás de que a Samsung ia lançar um Galaxy Z Fold Ultra, um telefone maior, um telefone melhor, assim, digamos. E, cara, isso nunca aconteceu. Entretanto, ela lançou no mês passado um Galaxy Z Fold 6 versão especial, Special Edition. E esse telefone a gente nunca vai ver aqui no Brasil, possivelmente. Entretanto, hoje eu quero convidar vocês a conhecerem esse aparelho aqui comigo, porque alguns poucos canais aqui do ocidente conseguiram ter acesso a esse aparelho, que só foi lançado em dois mercados, na Coreia do Sul e na China. E hoje eu quero mostrar pra vocês, em primeiro lugar, né, apresentar o canal aqui desse cara, o Bored at Work. É um dos meus canais favoritos de tecnologia, por assim dizer. E ele acaba com bastante frequência tendo acesso a esses gadgets que são inicialmente lançados lá no Oriente e tudo mais. E não foi exceção dessa vez, ele conseguiu acesso ao Galaxy Z Fold 6 versão especial e eu quero mostrar pra vocês através aqui do canal dele. Tudo bem? É uma forma bacana de eu dar os créditos a esse canal e também de mostrar o aparelho pra vocês, já que possivelmente ninguém aqui no Brasil vai conseguir botar as mãos nesse celular. Vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês o vídeo longo de review dele, mas eu quero começar aqui pelos vídeos curtos, né, por esse aqui que é o vídeo de unboxing do Galaxy Z Fold 6 versão especial. E ele vem numa caixa aqui toda diferentona, né, que abre ali, enfim, de um jeito especial também. Ele vem com uma capinha diferenciada. E o que é bacana pra galera lá da gringa é que o Z Fold 6 versão especial aqui, ele já vem com carregador na caixa. Aqui no Brasil ele vem com carregador, mas lá fora ele não vem mais. E ele tem uma textura diferente na parte traseira, o módulo de câmeras é um pouco diferente. Esse telefone ele é diferente por si só, assim, ele tem uma tela externa mais larga, ele tem uma tela interna maior, ele é mais fino, enfim, cara, é um telefone bem, bem interessante mesmo. E eu acho que se eu fosse ter um Z Fold, eu gostaria que ele fosse desse jeitinho aqui, tá bom? O Z Fold 6 normal ele é muito bacana, mas pô, ter 8 polegadas ali na tela de dentro e 6.5 polegadas na tela de fora, eu acho que isso traz uma experiência muito bacana. Mas talvez a principal diferença aqui do Z Fold 6 versão especial... Olha só, vou botar esse aqui que é o comparativo entre o Z Fold 6 normal e o versão especial pra vocês darem uma olhadinha. Olha como o módulo de câmeras é diferente. E, cara, a câmera principal aqui do Z Fold 6 versão especial é uma câmera de 200 megapixels, tá? E como vocês podem ver, olha a diferença do tamanho das telas do Z Fold 6 normal e do Z Fold 6 versão especial. Ela é muito maior. Realmente, isso dá mais conforto pra você usá-lo como tablet e também na tela externa dá mais conforto pra você usar ele fechado. Dá pra você jogar melhor, dá pra assistir conteúdo com mais facilidade também na tela externa. E, pelo que parece, ele é um pouco mais fino, tá bom? Então, assim, cara, eu achei esse telefone realmente muito bonitão e eu quero falar sobre algumas das considerações que o nosso amigo aqui do canal Bored at Work, ele fez sobre esse aparelho. Vamos dar uma olhadinha no vídeo longo dele? Só um rápido parênteses. Olha só aqui, eu digitei lá no campo de buscas do YouTube, Z Fold 6 Special Edition. E como vocês podem perceber, cara, são pouquíssimos os vídeos, os canais aqui ocidentais que tiveram acesso a ele. A gente tem aqui o do Bored at Work, do Jeff Springer, que também é outro canal bem grande. Mas a maioria dos vídeos sobre o Z Fold 6 versão especial são vídeos que estão em coreano ou vídeos que estão, sei lá, em chinês. Então, não tem muito conteúdo ocidental sobre esse aparelho. E é por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo nesse formato de React, tá? Porque, enfim, é difícil você encontrar algum conteúdo brasileiro sobre esse aparelho. E, mais uma vez, é uma forma também da gente dar um crédito pra quem se deu ao trabalho de importar esse aparelho desses mercados orientais. Porque não sai barato. Como vocês podem ver aqui no final do vídeo do nosso amigo do Bored at Work, cara. Não sei se eu vou conseguir achar... Aqui, ó. Cara, esse telefone, ele acaba saindo a bagatela de cerca de 3 mil dólares. Quando você leva em consideração o preço dele, que é 2 mil e tantos dólares, mais as taxas de importação. Isso pra galera que já é lá da gringa. Imagina você trazer esse aparelho aqui pro Brasil a dor de cabeça que também não seria, né? Então, assim, é... Cara, complicado. É um telefone muito, muito caro. Mas, assim, não são tudo apenas flores, né? Apesar de ser um telefone incrível pra jogar e tudo mais, existem, sim, comprometimentos nesse Z Fold 6 Special Edition. Ele, por exemplo, não é compatível com a S Pen na sua tela externa. Mesmo a S Pen Fold Edition. Pra você fazer um telefone como esse, nosso amigo aqui do Bored at Work, ele cita que por ele ser mais fino e tudo mais, possivelmente a Samsung, ela teve que sacrificar essa função de uso da S Pen na tela interna do aparelho. Que apesar de ser maior e, teoricamente, seria também mais gostosa pra você escrever, porque ia se parecer de fato com um tablet ou com um caderno, realmente a Samsung, ela teve que abrir mão dessa funcionalidade. E ele tem uma textura diferentona aqui na tampa traseira, né? Como se fosse um alumínio ali texturizado. A gente, inclusive, tem uma textura parecida nos dobráveis aqui do Brasil, que é como se fosse de fibra de carbono, né? Mas não é exatamente como essa aqui. Eu, particularmente, achei esse módulo de câmeras aqui do Z Fold 6 Special Edition mais bonito do que o módulo de câmeras do Z Fold 6 tradicional, que tem como se fosse um anel preto ao redor ali das câmeras, que eu não sei se eu gostei, eu acho que aqueles anéis pretos ali, meio tracejadinhos, eles dão uma estética um pouco barata pra traseira do aparelho. Eu também não gosto muito aqui desse anel azul que fica aqui ao redor das câmeras do Z Flip. Eu preferia quando era mais discreto, enfim. Mas é isso, cara. Você tem uma câmera aqui de 200 megapixels, uma câmera traseira principal de 200 megapixels, que acaba batendo de frente ali com a câmera traseira principal do Galaxy S24 Ultra, né? E aí, cara, uma coisa que você pode esperar é que, apesar de ele ter uma câmera melhor, é de que o pós-processamento dessas imagens feitas pelo Z Fold 6 Special Edition, ela seja relativamente muito parecida com a do Z Fold 6 normal, porque eles usam o mesmo processador. E não é apenas a câmera do dispositivo, a lente, o componente óptico, que vai ditar a qualidade final do arquivo, né? O pós-processamento de imagem, muitas vezes, é o que vai dar a característica principal daquela imagem que você produz pra fotos e pra vídeos, enfim. Então, cara, realmente você vai ter ali o melhor do hardware, que seria a câmera principal do S24 Ultra, ali no corpo de um Z Fold 6. Muito bacana, né? E olha só a diferença, cara. O nosso amigo aqui também fala que uma das coisas que ele nota é de que o vinco da tela dessa aqui de 8 polegadas, da versão maior, é um pouco mais discreto do que na versão tradicional, né? Então, isso é legal também. Agora, olha aqui, lado a lado, esses dois celulares. Qual dos dois você acha mais bonito? Você acha mais bonito o Z Fold 6 normal, que é um pouquinho mais estreito e tem essas câmeras ali com esses círculos pretos? Eu, particularmente, não acho tão bonito. Eu prefiro o módulo aqui do Z Fold 6 Special Edition, que me lembra, inclusive, um pouco o módulo do Galaxy Note 20 Ultra. Lembra dele? Que, tipo, tinha esse retângulo ao redor do módulo de câmeras também? É um telefone mais alto também, que é bem legal. Olha, eu preferiria esse modelo maior. É isso, tá? Eu acho que eu abriria mão da S Pen, mas teria aqui uma tela interna maior, uma tela externa mais larga. Enfim, é uma pena que a Samsung não vá trazer isso aqui pro Brasil, mas é aquilo, né, cara? Se a versão atual já chegou aqui no Brasil custando mais de 10 mil reais e com bastante armazenamento, a versão, ela chega a custar 15 mil reais, imagina quanto esse telefone, que já é mais caro lá na gringa, também acabaria não custando, não é verdade? Como, eu não sei se dá pra perceber aqui pela tela do vídeo, mas eu vendo aqui esses exemplos de imagens que foram capturadas com os dois telefones nesse comparativo, eu acho que elas são extremamente parecidas, eu acho que não há uma diferença muito significativa. A versatilidade que a câmera de 200 megapixels, ela entrega a mais do que a câmera normal de 50 ali, é que você consegue, obviamente, gerar um crop com mais detalhes quando você faz a captura em 200 megapixels, né? Você também, teoricamente, consegue um comportamento um pouco melhor em baixa luminosidade, porque você acaba fazendo aquele bending, né? Aquela união dos pixels, e os pixels, eles ficam maiores pra conseguir absorver mais luz. Enfim, mas é isso, cara. Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Deixa agora aqui nos comentários, vocês prefeririam essa versão maior aqui no Brasil, ou vocês gostam dos Z Fold 6 que a Samsung já vende? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber. Já deixa teu like aqui no canal, se inscreve lá no canal do Bored at Work, se inscreve aqui no meu canal também pra vocês não perderem nenhuma novidade do mundo da tecnologia. Eu sou o Gabriel Miranda, por hoje eu vou ficando por aqui. Forte abraço pra vocês e tchau!